E hoje mais um super lançamento aqui no canal, nós vamos abrir a Laverne Cox Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV E hoje aí um super lançamento, bem fresquinho, né? Pra vocês que me seguem, vocês sabem que aqui no canal vocês estão sempre por dentro das grandes novidades aí do mundo das dolls E hoje não seria diferente com a primeira boneca trans É um marco, é um vídeo histórico, é uma boneca histórica E hoje eu vou mostrar todos os detalhes e passar algumas informações também acerca da Laverne Cox pra você que não conhece Vamos falar um pouquinho então da nossa homenageada de hoje, a Laverne Cox Isso mesmo, só antes eu vou pontuar que ela pertence à coleção Tribu da Mattel No qual essa coleção visa aí homenagear grandes personalidades do mundo pop, do cenário pop mundial Isso mesmo, a primeira homenageada foi a Lucille Ball, no qual nós tivemos vídeo aqui no canal Se você não assistiu ainda, eu lhe convido a assistir aqui, vai estar aqui nos cards pra você, beleza? E a Laverne Cox nós vamos falar um pouquinho da história dela pra você que não conhece, conhecei Eu também aprendi muito e aprendo muito gravando esses vídeos com vocês, beleza? A Laverne Cox nasceu no dia 29 de maio de 1972 Ela é uma atriz americana, estrela de reality shows, produtora de televisão e defensora dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Isso mesmo Ela é mais, ficou conhecida como seu label como Sofia, na série da Netflix The Orange is the New Black Por no qual se converteu na primeira mulher transexual nomeada a 1M na categoria melhor atriz E a primeira a ser nomeada a 1M desde a nomeação da compositora Angela Morley em 1990 Ela também ficou conhecida pela sua aparição como concursante no programa da VH1 I Want To Work For Daddy E produzir e co-apresentar o programa sobre mudança de imagem Transform Me Também na VH1 Em abril de 2014, Cox foi homenageada com o prêmio Glade Por seu trabalho como defensora dos direitos da comunidade transexual E em 9 de junho de 2014, Cox se converteu a primeira pessoa abertamente transexual a aparecer na televisão aberta É uma grande mulher, é uma grande guerreira Essa homenagem é muito merecida e eu vou mostrar todos os detalhes dessa bonequinha Que inclusive o pessoal e os colecionadores estão criticando o rosto dela Porém pessoalmente ela é muito mais bonita E nas fotos que a gente vê pela internet O reflexo da câmera, enfim, reflete no olho dela Então fica um pouquinho estranha realmente o rosto da boneca Beleza? Mas agora eu vou mostrar todos os detalhes de pertinho Para você tirar a dúvida se realmente o rosto dela é diferente ou é estranho ou não Mas antes, aquele recado básico e rápido Para você que está chegando agora e não é inscrito aqui no canal Eu lhe convido a se inscrever, deixar o likezinho e também seu comentário Lembrando que aqui no canal rola vídeo todas as quartas-feiras e aos domingos ao meio-dia em ponto Para não perder nenhum vídeo, ative as notificações Eu também lhe convido a me seguir nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo Lembrando que lá no TikTok rola vídeo de bonecas exclusivo Que não virão aqui para o YouTube Assim como lives diárias mostrando a minha coleção ainda num giro aqui pelo quarto Então se você gosta do TikTok, me siga lá Também lhe convida a me seguir no Instagram e na página oficial aqui do canal lá no Facebook E sem mais enrolação agora, a gente vai passar para o cantinho do review Para mostrar todos os detalhes dessa boneca maravilhosa Então, bora para o cantinho Vamos iniciar então o nosso unboxing e review de hoje Mostrando todos os detalhes da embalagem para você Gente, essa embalagem é padrão, coleção True Boot, certo? Então é uma caixa toda em acertato, beleza? Aqui embaixo nós temos True Boot em Prata Collection True Boot Collection em Prata O selinho de Barbie Signature Aqui temos uma borda rosa, beleza? Assim como a borda da embalagem aqui também é toda rosinha com preto Temos o nome da boneca no fundo ali, Laverne Cox, bem grande em branco E a fotinho da nossa homenageada em preto e branco As laterais da caixa também são todas transparentes em acertato, beleza? Na parte de baixo, então, temos informações de fabricação Essa boneca foi fabricada em 2022 Fabricada e lançada em 2022, beleza? Na parte de trás, nós temos então a foto aí da nossa homenageada Super linda, olhem só que close, gente Olha que linda essa mulher, nossa senhora O nome dela é Laverne Cox E aqui em 359 mil línguas Que eu vou tentar achar aqui em português ou espanhol Para ler para vocês O que diz aqui atrás da caixa, beleza? Aqui, achei Depois de duas horas Laverne Cox é uma atriz premiada, uma produtora, uma escritora, uma defensora e uma mulher transexual de cor Que utiliza a sua voz para divulgar a mensagem de superar as expectativas da sociedade para viver de forma mais autêntica Uma super descrição, né? Aqui embaixo o site da Barbie.com E é isso, gente Aqui temos até os direitos de imagem da Laverne Cox Arroba Laverne Cox Todos os direitos reservados Beleza? Então a atriz teve que divulgar Teve que dar o jeito de imagem, obviamente, né? Para poder fabricar a boneca Uma coisa que eu achei bem interessante Que aqui, nessa bordinha aqui Nós temos então a bandeira trans Assim, as cores da bandeira trans Não que seja a bandeira trans Mas as cores da bandeira trans Maravilhosa Assim como na parte de baixo também A Matel aí arrasando na representatividade Beleza, gente? E aqui se vê a boneca Que agora eu vou remover ela da caixa Para mostrar todos os detalhes Para vocês Em 3, 2, 1 Tudo pronto Depois de alguns minutos Para remover a boneca da caixa Já estou com ela aqui Pronta para mostrar todos os detalhes Gente, antes eu queria dar uma dica Perdão pelo barulho da minha cadeira Que ela está um pouco velhinha Eu tenho que trocar já Mas ainda não tenho grana para isso Mas tudo bem Eu vou fazer um pouco de ruído aqui Uma dica Eu comecei abrindo a boneca Pela parte de cima Mas você pode remover a boneca Totalmente sem estragar a caixa Pela parte de baixo Tá? Então não faz falta Você abrir pela parte de cima Que assim você mantém a embalagem Né? Intacta Agora eu vou começar mostrando Então o certificado de autenticidade Que vem no papelzinho Ok? Mais ou menos Tá? Um papelzinho comum Simples Né? Da nossa Laverne Cox E é uma Black Label Beleza? Outro detalhe bem interessante Para mostrar para vocês É o Stand Tá? Que apesar de eu achar ele Um pouco mais simples Assim e leve Até um plástico parece de má qualidade Um detalhe que eu achei interessante Que é a cinza base Assim como essa base Que é o que segura a boneca também Que dá a suporte para a boneca Também tem uma coloração Não transparente branco Mas sim Meio que acinzentado E é um Stand de cintura Beleza? E agora por fim Vamos falar aí Da nossa boneca Laverne Cox Com esse moldo Face Incrível Gente Tem detalhes Olhem ali A parte do nariz dela Né? Tem os furinhos Maravilhoso A pintura da boca De fato Eu não gostei muito Mas também não me incomoda Certo? Porque é um tom nude Ela tem um sorriso Bem branco Ali maravilhoso O que molestou Incomodou os colecionadores Foi os olhos Mas olhem bem de pertinho Os olhos dela Sem o reflexo Do flash Das câmeras Tá? Ela não é feia Eu acho ela muito bonita E eu acho sim Aparecida com a Com a homenageada Se você olhar pra essa boneca Você vai Automaticamente Ver que ela é Uma homenagem Que ela é uma boneca Da Laverne Cox Né? Então ela tem As sombrancelhas castanhas Ela tem essa sombra Preta com prata Maravilhosa Ela tem esses brinquinhos Aqui super bonitinhos Né? Nesse formato Bem interessante aí Né? Que parece que até tem brilho Os strass Mas não tem O cabelo dela É maravilhoso Gente Essa parte daqui Vem totalmente sem cola Tá? Apesar que essa parte Aqui da frente Vem com cola E esse outro Essa outro Digamos assim Caracol aqui Vem com cola Né? Pra dar um efeito Do penteado Mas essa outra parte Não E o cabelo dela É muito lindo É todo mexadinho Ó Com castanho E um tom de loiro Maravilhoso E é bem comprido Eu vou falar já Desse corpinho aqui É um corpinho Super hero Tá? Não chega a ser Made to move Mas tem as articulações Que eu vou mostrar A continuação Pra vocês A boneca Vem com esse corpete Vermelho Que é uma peça Separada Do restante da roupa Você pode utilizar Essa boneca Com três ou quatro Formas diferentes De vestimentas Beleza? Então aqui nós temos Um corpete Com as costuras Aqui Ele tem velcro Na parte de trás Porém um detalhe Que eu tive que desfazer Porque ele tava Costuradinho Nessa parte de baixo Onde não tem o velcro Então se você quer remover Você vai ter que tirar A costura A costura Tá? Mas isso não vai estragar A peça Não se preocupe Tá? Ela vem com esse vestido De tule Tá? Vermelho Que é quase transparente Que dá pra ver a calça Na parte de baixo Beleza? E eu já vou começar aqui Tirando então Esse corpete Pra você ver Né? Então aqui você remove O corpete Ó Deixa eu mostrar A imagem pertinho Pra você Até parece aquela personagem Da Marvel Que agora eu acho Capitã Marvel Ou alguma coisa assim Beleza? Você pode deixar a boneca Assim Né? No qual ela fica Um pouco estranha Mas sem problema Beleza? E se você remover Essa peça Esse vestido de tule Pera aí Que eu vou tirar O cabelo dela aqui É também É com velcro Tá? E tem uma alcinha aqui Então você tome cuidado Pra não rasgar Porque é uma peça Bem sensível Tá gente? Pelo amor de Deus Não vão rasgar Deixa eu tirar aqui Pera aí Que ela tá um pouquinho Presa em alguma coisa Aqui Beleza Agora tira aqui No braço E pronto A boneca fica aí Com seu maravilhoso Segundo look Gente É uma peça única Tá? É como se fosse um macacão Ela tem alcinhas De silicone Aqui Maravilhoso É todo holográfico Todo lindo Olha lá Mais de longe Tá? Eu achei que ela ficou divina Ficou com pena De deixar ela Sem um look vermelho Né? Porque é muito glamuroso Mas essa peça Que é muito linda Muito rica Me lembra as roupas Da Jennifer Lopes Tá? Super maravilhoso É inclusive Aqui ó O sapatinho dela É tudo É único Tá? Até você tem que encaixar bem Que às vezes ele fica desencaixado ali Mas olhem só Que maravilhoso Gente Super 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 lindo Também com velcro Na parte de trás Beleza? E como eu comentei Esse corpinho aqui É o super hero Tem articulação completa Então movimentos no braço No punho Beleza? E nas perninhas Ok? Cuida até pra você Não estragar essa peça de roupa Aqui E tem movimento Deixa eu ver Não tem movimento tiratório Na coxa Tá? Mas você pode Andar pra frente Pra trás E abrir as perninhas Também Deixa eu dar mais um look Nesse look Gente Que é muito maravilhoso Essa boneca aqui É do designer Carlyle Noera Tá? É o designer aí Que arrasou nessa boneca A Dol vem com as minhas Pintadas de prata Ok? E é uma boneca incrível Gente Eu acho que assim ó Pessoalmente Você que vai adquirir ela Vai ver que não tem muito a ver Com as fotos que saíram não Tá? As fotos que saíram Realmente de fato Não favoreceu muito a Dol Né? Mas pessoalmente Ela é muito 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 Maravilhosa Eu vou mostrar pra você Então essa peça aqui Que faltou mostrar Ó Então aqui é com velcrozinho Nessa parte aqui E você pode até aproveitar Pra outra boneca aí Mas gente Vai dizer que o vestido prata É o meu favorito Bem Vamos finalizar o nosso vídeo Ah Também não falei Da articulação da cabeça Eu tô tão nervoso Que eu nem Que a boneca é tão linda Ó Do lado Pro outro Pra cima E pra baixo Beleza? Eu amei o tom de pele dela também E essa boneca aí É uma peça fundamental Aí na coleção De nós né Colecionadores Beleza? Então nós vamos finalizar o vídeo Com a pontuação Mais um vídeo finalizado Com sucesso Aqui no canal Espero que você tenha gostado Espero que tenha ficado Claras as informações Gente De fato Eu tô muito na dúvida Se eu deixo essa boneca Com esse look Ou com o look vermelho Porque esse look aqui Na verdade é o meu favorito Mas eu acho que eu vou deixar Ela completinha Com o look vermelho De vez em quando eu mudo Vamos ver o que vai rolar aqui E a minha pontuação Pra essa boneca É nota 11 Gente Além da homenagem Além de ser a primeira boneca Trans Aí lançada pela Mattel Espero que seja a primeira De muitas A boneca é muito linda Ela lembra Muito semelhante A homenageada Né É uma boneca que Eu acredito que a homenageada Tá muito contente Porque é uma peça Que até se eu pudesse ter duas Uma com essa roupinha Outra com outra roupinha Porque é uma boneca Muito linda E de fato Não é uma boneca Muito cara É uma boneca Que digamos Que seja acessível Ao bolso Né Então eu quero saber A sua opinião Deixe aqui nos comentários Não se esqueça Que nos vemos Nessa quarta-feira Com mais um vídeo Extra pra vocês Então muito obrigado Um grande beijo E até lá Tchau Tchau